A nova estação de energia solar portátil da Blueti, agora com mais autonomia do banco de baterias, maior potência no inversor, no sistema de energia solar que não precisa montar nada, agora te garante poder utilizar aparelhos mais potentes por mais tempo. Posso utilizar as placas solares portáteis da própria Blueti e até uma placa solar comum para alimentar essa estação. Vamos fazer um teste agora ligando essa estação nas geladeiras, vendo se liga a geladeira, depois vamos fazer o carregamento diretamente aí no sol com as placas solares portáteis e vamos conhecer por completo essa nova estação da Blueti, a EB55 da Blueti, que traz o dobro de autonomia do banco de baterias e mais potência no seu inversor de saída AC. Vamos conhecer? Freezer e geladeira, pessoal, do tipo comum aqui na EB55. Liga normalmente? Vamos ativar aqui a saída AC de nossa estação EB55 e observar se ela vai ligar esse nosso freezer, essa nossa geladeira. Geladeira partiu aí, pessoal, tranquilamente. Vocês viram aí, chegou 300, 400 watts aí. A leitura da partida é mais lenta, depois estabilizando aí nos 132 watts e, como esperado, liga tranquilamente a geladeira comum nessa estação. E sobre a autonomia, a gente vai fazer alguns comentários. Veja, uma estação com 537 watts hora. Se você utilizar ela com um consumo fixo aí 130, 120, 140 watts, você vai ter mais ou menos aí 4, chegando a 4 horas de utilização da geladeira continuamente. Porém, a gente sabe que geladeira, ela não funciona de forma contínua. Ela funciona aí intermitente. E por os nossos testes intermitentes aqui, a gente consegue bem mais tempo até dobrar o tempo de utilização na utilização intermitente. Inúmeros eletrodomésticos dá para a gente utilizar tranquilo na nossa EB55 da Blueti, pessoal. Veja aqui que a gente pode ligar a nossa arroizeira elétrica também, consumindo aí na média 350 watts. Tranquilo, porque nosso inversor é de 700 watts. Temos 350 watts de carga, um inversor com 700 watts de saída. Aqui a gente faz nosso arroz tranquilamente. Geralmente 20 minutinhos, nosso arroz está pronto aqui, bem cozido. E nós temos autonomia para funcionar uma panela dessa por quase duas horas aí. Então, dá tranquilamente para a gente fazer nossa refeição utilizando o banco de baterias da EB55. Sem contar que se você ligar a sua plaquinha, você aumenta também a autonomia da sua estação portátil. Vejam, pessoal, como é fácil a gente carregar a nossa estação portátil EB55 da Blueti. A gente conecta nessa entrada aqui o cabo para a placa solar e fazemos a conexão na placa da Blueti. Estamos utilizando aí uma placa de 200 watts original da Blueti e vejam que ela manda tranquilamente aí 176 watts. E ela chega aí realmente aos 200 watts nominal dependendo da intensidade do sol e do horário. Carregando aí no máximo permitido para a placa solar, 200 watts em placa e somando com 200 watts aí do carregador. Ela faz o carregamento conjunto utilizando as duas fontes, podendo carregar aí a mais de 400 watts por hora esse banco de baterias da estação EB55 da Blueti. Posso utilizar uma placa menor da Blueti nessa estação como a PV120? Posso sim. Como disse no momento, a gente fez o teste com a PV200 de 200 watts e agora a gente vai fazer a conexão da placa de 120 watts na entrada MPPT. Lembrando que essa entrada aceita tensão de até 28 volts, 8 amperes. Recomendando placas no máximo 200 watts nessa entrada. Vamos agora fazer a conexão da PV120. Vejam pessoal, 135 watts de potência a PV120 da Blueti enviando para a estação EB55. Vamos agora conhecer os detalhes técnicos da EB55, a nova estação de energia solar portátil da Blueti. Essa estação teve atualização, ganhou mais potência e dobrou sua autonomia do banco de baterias em relação à estação portátil EB3A. Agora vocês vão conhecer a EB55 por completo com todos os detalhes técnicos e vamos verificar detalhes de onda, tensão e apresentar a nova estação da Blueti para vocês, amigos inscritos do canal. Vejam pessoal, essa é a nova EB55 da Blueti, lançamento aqui no mercado nacional com várias melhorias para o consumidor brasileiro. Uma delas é que foi modificado aqui as tomadas para o padrão nacional e aí a gente já descarta o uso de adaptador. Outra coisa bastante importante é que o inversor dessa estação de energia solar portátil sofreu um acréscimo de potência e agora tem 700 watts nominais em suas saídas AC, 120 volts. Aí você me pergunta, vai ter modelo 220? Vai sim. A Blueti está trabalhando para até o final de maio já disponibilizar várias estações com a tensão de saída 220 volts. E também foi ampliado, dobrou a capacidade do banco de baterias. Agora conta com 537 watts hora de autonomia para esse banco de baterias. Praticamente o dobro da estação EB3A, estação de entrada da Blueti. Conta também com as saídas DC de porta USB-C de 100 watts, super rápida, e saídas USB comum, 5 volts por 3 ampere. Quatro saídas USB. Temos aqui os terminais de entrada da fonte. Nós podemos fazer o carregamento dessa estação através de uma fonte com potência de até 200 watts. A fonte também acompanha a estação, está aqui, nós vamos verificar. E a entrada de carregamento de painel solar, também mais de 200 watts, em placa solar. E esse carregamento pode ser combinado. Essa estação pode ser carregada a 400 watts hora, somando a entrada AC, através da fonte adaptadora, mais a placa ou painel fotovoltaico. Vejam aqui, nessa caixinha que acompanha a EB55, todos os adaptadores e a fonte de alimentação da estação. Nós temos aqui o cabo adaptador para painel fotovoltaico. A gente faz a ligação aqui nessa porta, e aí a gente tem as saídas MC4, ou entradas nesse caso, para conectar placa solar, tanto portátil quanto fixa. A gente utiliza a placa solar WT modelo PV120, ou a PV200, para carregar essa estação de energia solar portátil. E também poderemos carregar com algumas placas comuns fixas. Por exemplo, uma placa de 200 watts, ou uma de 150 watts, ou duas de 150 em paralelo, para alimentar essa estação. E podemos utilizar o adaptador, que no caso é uma fonte de 25,2 volts por 8 amperes. E a gente faz a conexão dessa fonte aqui na entrada AC, na entrada de adaptador AC, que no caso é essa fonte que também acompanha a EB55S, e faz o duplo carregamento, utilizando fonte mais painéis fotovoltaicos. Vamos retirar agora, tanto o adaptador de placa quanto a fonte, e vamos falar de mais algumas funcionalidades. Também, pessoal, tem o adaptador veicular. Você pode fazer a recarga de sua estação EB55, da nova estação portátil da Pluety, com maior autonomia e maior potência, também alimentada através da cigarrete, o adaptador da cigarrete do seu veículo. E aí você vai ter várias fontes de carregamento. AC, através da fonte de adaptação, placa solar, painel fotovoltaico, carregamento veicular. E, pessoal, temos aqui algumas saídas. Como disse, duas saídas AC, as saídas USB e USB-C. Temos ainda saída DC de terminais de 12 amperes e adaptador também para cigarrete aqui. Sem contar no carregamento rápido via indução. Podemos carregar nosso celular aqui direto na estação. Lembrando, pessoal, que para ativar o carregamento por indução, você tem que ativar as saídas DC. Então, você ativou aqui saída DC, ele vai ativar também o carregamento por indução. Esse carregamento possui capacidade e potência de 15 watts de recarga por indução. USB-C 100 watts e as outras portas, portas de 5 volts, 3 amperes. Ou seja, uma estação compacta, porém agora com o dobro da autonomia e mais potência em seu inversor. E, para aquele momento de apagão, conta ainda com uma super lanterna em vários níveis de ajuste e também com o pisca-alerta para situações que você possa precisar chamar a atenção em um momento de perigo. Essa é a estação EB55 da Blue ETI, agora com 700 watts de saída AC e autonomia de 537 watts hora. 60 hertz, onda senoidal pura. Vamos dar uma verificada na qualidade da onda aqui da Blue ETI, da estação EB55. Vamos fazer a conexão no osciloscópio e verificar o formato de onda. O osciloscópio ligado aqui na saída da EB55 da Blue ETI. Agora vamos ligar a saída AC, dando um toque aqui no botão que vai acionar a saída AC da mini estação. E agora a gente vai verificar o formato de onda. A ondinha aparecendo aqui. E vejam, pessoal, como eu sempre disse nos vídeos aqui das estações da Blue ETI, a qualidade da senoide, essa onda senoidal pura, 60 hertz, é incrível. Até agora nenhum inversor off-grid e a gente conseguiu verificar também a qualidade da onda senoidal. Sem interferências, muito pura. Incrivelmente, até hoje, a gente não conseguiu nem o inversor com a estabilidade e qualidade dessa senoide. Agora vamos fazer a conexão aqui da fonte adaptadora para a gente fazer uma recarga através da fonte AC e verificar a potência de carregamento com sua fonte AC. Já ligada a nossa fonte adaptadora AC para carregamento da estação EB55 da Blue ETI, vamos fazer a conexão aqui da fonte direto na entrada e aí a gente já vai ver a potência de carregamento. Como disse, suportado aí até 200 watts de carregamento através do adaptador AC, chegando aí a 204 watts e podendo somar aqui mais 200 watts em placa solar. O carregamento, como disse, pode ser combinado mais de 400 watts hora de carregamento utilizando a placa solar mais a fonte adaptadora que já vem na estação EB55 da Blue ETI. Agora, pessoal, vamos fazer o teste de estabilidade de onda ligando aqui nossa estação um secador de cabelo e vamos ver na partida do secador como se comporta essa onda senoide pura. O secador já estava ligado, vamos desligar aqui, conectar a tomada e aí vamos ligar duas etapas desse secador. Talvez na segunda etapa a potência dele seja maior do que o suportado pela estação, mas vamos fazer ambos os testes. Vamos ligar aqui. Primeira etapa, você viu que a estação, o secador está puxando aí 355 watts, a onda permaneceu tranquila ali, dá o pico da onda e agora vamos colocar o secador no máximo para testar a estação. Lógico, vai passar passando dos 700 watts que é a potência máxima nominal suportada por ela, a tendência é ela entrar em proteção, mas vamos lá fazer o teste. Ligamos na potência máxima, você viu que ela suportou aí até 980 watts e depois entrou com sua proteção, proteção de sobrepotência, entrou uma potência maior do que o permitido e ela, para não danificar, entrou em proteção. E aí para voltar aqui, a gente desligou a carga, ativou novamente a saída AC, ela já volta a funcionar normalmente, vamos ligar na primeira, no primeiro estágio novamente, 358 watts, no segundo o secador é mais de 1000 watts, ele funciona ainda alguns segundos, próximo de 900 watts e entra em proteção, veja. Aí, mais uma vez, próximo aos 900 watts, maior do que a potência suportada por ela, ela entra em proteção, não deixando aí a sobrecarga danificar seu aparelho. Basta, após alguns segundos, ligar novamente a saída AC e ela já ativou e já está pronta para a utilização. Lembrando que o inversor é 700 watts nominal e 1400 watts peak. Peak são milissegundos aí para a partida de motores, mas a potência tem que ser inferior aos 700 watts para o funcionamento normal da estação. Chegou, 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 meu povo! A EP55 da BlueT, dobro de autonomia do banco de baterias em relação a EB3A. 500, 567 watts hora de bateria LifePel 4 de 3.500 ciclos aí, tomadas padrão nacional, várias melhorias e gostando aí do vídeo, não esquece, taca o like, taca, 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 taca o like, melhorou bastante a autonomia, que era o que todo mundo queria, mais autonomia, potência maior no inversor, essa aqui não faz a comunicação via aplicativo, a EB3A, você abre o aplicativo e verifica pelo celular, essa aqui não faz a conexão pelo aplicativo em compensação o dobro e a autonomia do banco de baterias. Os links, como sempre, na descrição do vídeo, essa estação como é lançamento, talvez só esteja disponível no link mais abaixo que direciona diretamente para o site da BlueT, mas em breve o link do Ali, com estoque no Brasil, zero imposto, eles enviam do Brasil, não vem importado, eles já fizeram toda essa etapa, pagaram os impostos e aí despacha do Brasil para o Brasil, ou seja, já está com desembaraço aduaneiro, livre de taxas e alfândega, tudo já foi pago pela BlueT. E você quer participar do sorteio da EB3A mais a TV120, se inscreva no canal, se torne membro, R$ 7,99, um picolézinho por mês, ajuda o canal a continuar ajudando todos os amigos, trazendo conhecimento gratuito sem vender cursinho, e ainda participa dos sorteios do canal. Esse é o sorteio de aniversário de 3 anos do canal, que foi patrocinado pela BlueT, que disse, Tarsísio, nós vamos dar o vencedor um EB3A mais uma TV120, o vencedor do sorteio de 3 anos do canal que vai ocorrer em setembro, nós vamos dar esses prêmios aqui para ele enviar diretamente para a residência dele, você só faz informar o nome e o endereço do caba bom. Então, você a partir do momento que você se torna membro, veja as regrinhas, vá lá, escolha a sua centena e comece a participar para concorrer aí uma bichona dessa, um EB3A mais uma TV120. E, nesse momento, EB55, lançamento, dê uma verificada aí no site da BlueT, com o cupom promocional, se eu não me engano, é Tarcísio. Dê uma verificada e qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente responde aí nos comentários. Beleza?